Quando Quão grande É o meu Deus Cantarei Quão grande É o meu Deus E todos são de ver Quão grande É o meu Deus Com esplendor De um rei Em majestade E luz Faz a terra se alegrar Faz a terra se alegrar Ele é a própria luz E as trevas Vão fugir Tremer com sua voz Tremer com sua voz Tremer com sua voz E todos E todos são de ver Quão grande Quão grande É o meu Deus Por gerações Ele é Ele é O tempo Quão grande Quão grande É o meu Deus Quão grande Quão grande Quão grande É o meu Deus É o meu Deus É o meu Deus Eu cantarei Eu cantarei Quão grande Quão grande É o meu Deus Cantarei Quão grande Quão grande É o meu Deus Quão grande É o meu Deus É o meu Deus É o meu Deus É o meu Deus É o meu Deus